No município de Rolim de Moura, a constante falta de médicos para atendimento nas unidades básicas de saúde tem causado a indignação da população. Os motivos são que os médicos lotados no programa Mais Médicos estão de recesso. A gestão tentou suprir essa necessidade buscando no teste seletivo de médico, colocar médico para, assim, nesse período a gente não ter essa dificuldade que estamos tendo. Mas, assim, nós conseguimos alguns médicos avulsos, um contrato não é contrato, eles fazem, eles suprem essa, é tipo uma rotatividade que a gente está fazendo nas unidades, entendeu? Com esses profissionais. Mas não estamos substituindo os médicos nesse período, porque a gente não consegue. Mas os diretores, eles foram orientados a acolher os pacientes. A segunda maior autoridade dentro da unidade em questão de prestação de serviço médico está, é o enfermeiro. Ele faz a classificação de risco, verifica se esses pacientes necessitam de um atendimento de urgência, eles encaminham para o hospital. Os que podem ser agendados, eles fazem a agenda junto com essa questão desses médicos que estão passando nas unidades uma, duas vezes por semana. Então, assim, o fluxo não está normal, mas, assim, nós estamos tentando suprir a necessidade desses pacientes na medida do possível. Mas, a partir de fevereiro, esses médicos vão estar retornando e passa a ser normal nas rotinas dessas unidades. Segundo a Secretaria de Saúde aqui do município de Rolim de Moura, a partir de fevereiro, a situação das unidades básicas da cidade serão regularizadas. Por isso, pede-se a compreensão dos pacientes. O próprio acesso, ele pode fazer o agendamento para a pessoa, entendeu? Ou então, a pessoa procura a sua unidade básica de saúde de referência, né? Lá ele é assistido, ele é acolhido inicialmente pela recepção. Dependendo da situação dele, ele é encaminhado para a segunda autoridade máxima da unidade, na parte de atendimento, que é a enfermeira. Então, ela faz uma avaliação, ela acolhe o paciente, ela faz uma avaliação se a situação dele pode ser um agendamento, né? Ou se a situação dessa pessoa é encaminhar para o hospital, né? Então, assim, quem faz essa classificação do atendimento do paciente na unidade é a enfermeira, entendeu? Então, hoje, nessa situação que a gente está, não está ficando o paciente desassistido, aquele que é uma situação de emergência. Ele está sendo encaminhado e o paciente que a enfermeira, ela acolhe, vê que pode ser feito o agendamento como de rotina da unidade, ele está sendo direcionado ao médico que está assistindo a unidade uma, duas vezes por semana, na ausência dos médicos que estão de férias. Obrigado. 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 Obrigado.